Amiga, não! Amiga, você é mó falsa! Pô, foram dois minutos pra fazer live já. Você precisa fazer live sete horas? Sim, eu prometi que hoje, mano. Coitada, sério. Gente, vou fechar aqui a porta. Pra ninguém ouvir o que eu vou falar com vocês. Ai, nem falei a intro, eu tô nervosa. Calma, calma. E aí, galera de Buenas? Eu sou a Luisa Parenti. Seja bem-vindo pra mais um vídeo deste canal. Tchau! E no vídeo de hoje a gente vai aprontar, né? Porque a gente gosta de aprontar. E hoje eu acordei e falei, eu quero aprontar com a galera inteira. Não quero trollar um, não quero trollar dois, quero trollar todo mundo. Então, eu tô aqui no quarto e eu tive a ideia de gravar um vídeo que é esconder o celular de todos os youtubers que estão aqui na casa. E, mano, o youtuber vive com o celular na mão, o tiktoker vive com o celular na mão, o instagramer vive com o celular na mão. Então, assim, eu vou ficar espionando eles até eles largarem o celular. Uma hora ele tem que largar. E aí eu vou lá e vou pegar e a pessoa vai ficar procurando pela casa inteira. E, tipo, não vai achar e eu vou gravar pra vocês como se fosse um daily vlog normal do meu dia-a-dia. E eu acho que vai dar muito certo, sabe? Porque eu vou estar gravando e ele, mano, eu não acho meu celular e eu vou ficar tipo... Procura direito! Falsa, 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 falsa. Então é isso, gente. Já se inscreve no canal que tem vídeo todos os dias aqui no canal sem falta. Deixa o like e me segue no Instagram pra você acompanhar mais o meu dia-a-dia, que é arroba luizaparente. E agora vamos lá, gente. Vamos ver quem vai ser a primeira vítima do nosso crime aqui. Porque eu juro que se pegasse meu celular eu ia ficar bravo. Ia ficar bravo. Ia querer bater na pessoa. Gente, que fácil! Gente, muito fácil, muito fácil. Eu tava tipo indo procurar alguém, né, pra eu pegar o celular e o da Ingrid tava boiando. Essa capinha roxa é da Ingrid. Eu sei que é da Ingrid. Olha aqui, gente. Prova que é a Ingrid, ó. Olha aqui a foto de tela da Ingrid. Eu vou esconder aqui, ó. Eu vou esconder aqui. No celular de todo mundo vai ficar vários celulares aqui dentro. Amiga, doi pro meu daily. Oi, gente! E essa bagunça aí na sua mala? Amiga, eu tô roubando a minha mala. Amiga, olha a zona que você tá fazendo. Não, deixa eu te mostrar. Pra eu fechar, é uma desgraça. Eu não consigo fechar com facilidade. Olha aí, já tá quase em cima da mala, meu Deus. Vamos gravar? Tic-toc? Vamos. Tic-toc? Tic-toc? Aham, vamos. Seu celular? De onde eu coloquei. Tinha que ter voltado ali. Hoje eu perdi o meu umas quatro vezes. Gente. Vamos lá, amiga. Perdi. Perdi. O que? O seu celular? Regulir. Vem pra ele que eu vou. Tá, peraí. Você não lembrou a última vez que você deixou ele? Não. Não, eu lembro de ter colocado ali. Mas eu não tenho certeza se eu coloquei ali. Tipo, a última vez, se eu lembrar, você tava achando, né, Luísa? Tinha de cabeça dura, fica esquecendo o celular. Não fui eu não, né, que perdi o celular ainda agora. Eu perdi agora. Tô chorando. Amiga, eu vou procurar lá. Tenta ligar pra ele. Tô ligando. Vou ver se tá lá no quarto, tá? É, vai lá. Eu tô ligando. Eu não tô ligando, não. Vou morrer. Amiga? Não tá aí? Não tá, não tô vindo. Eu lembro de ter trazido aqui pra cima. A última vez que você viu ele? Tenho certeza que eu coloquei aqui. Aqui? Tô deve estar. Eu sei que eu trouxe pro quarto. Porque eu subi e eu tava mexendo nas rodas. E aí eu tenho quase certeza que eu coloquei aqui. Quase certeza, assim, eu lembro de ter vindo aqui. Toca aqui. Gente, eu coloquei meu celular aqui. E não tá dentro da mala que eu não escutei tocando. E aí, gente? Olha como eles estão. Os quatro ali, meditando. Ela perdeu o celular dela que nem eu hoje, cedo. E eu já liguei e não tá. Eu liguei pra ele. Ela ligou pra ele. Eu não posso deixar. Eu não sei. Gente. Olha como vocês são viciados. Os quatro mexendo no celular. Ah, Greg. Vamos gravar TikTok, então? Vamos gravar TikTok, então? Ah, Ingrid, sem celular. Eu queria gravar agora. Amiga, vamos tentar. Ela ligou. Eu não consigo achar. Ah, a do Luiza também tava assim. Ela procurou em tudo. Morar? Morar. Você vai lá procurar, amiga? Vou voltar. Tá. Amiga, você ainda tá procurando aí? Como eu vou gravar, Ingrid? Amiga, eu tô com dó de você. Você tá ali me ajudando? Eu tô ajudando sim. Tá ajudando, ela tá gravando conteúdo. Ingrid. Ingrid. O que que aconteceu? Tava dentro daquela gavetinha ali, Ingrid. Eu não coloquei lá, Luiza. Onde que tava? Tava aqui dentro, Ingrid. Você colocou aí, né, Luiza? Eu não, amiga. Luiza. Amiga, você acha que eu faria alguma coisa dessas? Eu acho. Até porque você tá gravando. Porque você tá ali gravando isso. Então, você tava fazendo isso de propósito. Sacanagem. Amiga, não. Luiza, você é mó falsa. Ficou ali, ó. Não sei onde tá. Ai, amiga, vamos procurar. Por um pouquinho. Não, ela. Vamos procurar, gravando tudo. Amiga, para baixo. Amiga, eu tô gravando um vídeo que eu tô escondendo no celular de todo mundo. Não é só seu. Você escondeu mais de quem? Eu vou esconder das pessoas. Mas você vai fazer essa mesma coisa que você fez comigo. Eu vou deixar todo mundo preocupado. Porque a gente tem que gravar. Eu vou te planar, então. Para, não. Ingrid, não. Ingrid, não. Ingrid, por favor. Ingrid, eu passo o pano para você numa próxima trollagem, se você não contar. Tá bom. Tá bom? Então fica quieta, tá? Então, eu não sei se eu vou te defender aqui agora. Eu vou falar que eu não coloco. Amanhã você tava com uma trollagem muito pesada. Olha o que ela tá fazendo. Você tá diferente. Tá dando muito cruz. Galera, agora tá todo mundo lá embaixo gravando TikTok. Vai ser impossível pegar o celular. Então, eu vou esperar um tempinho. E aí eu vou ver a minha próxima vítima. Oi, lindões. Bom dia. Bom dia. Tinha, meu amor. Tinha. Vamos lá. Vai ficar quieta. Tá aqui. É esse. Guarda no chuteando. Olha o peixinho. Peixinho seduzindo. Acho que você tá mais. Não, Chico. Ô, foram dois minutos pra fazer live já. Só vamos fazer live? Mas tem que ser agora? Sim. Às sete. Você deixou? Não, não. Mete o live, vai logo. Nossa, ela está entrando. Pô, falta um minuto, falta um minuto. Não, mano. Não peguei, não. Você precisa fazer live sete horas? Sim, eu prometi. Mas você perdeu o celular? Não, deixei aqui. Só tem vocês. Estou arrastando, vai logo. Estou arrastando. Não é. Para. Vai lá, mano. Você não pegou, né? Não. Pô, tô falando sério, velho. Pô, tô falando sério, velho. Pô, falta um minuto só, velho. Ai, eu que peguei, eu que peguei, eu que peguei, eu que peguei. Valeu que você assistiu? Eu não sabia que você tinha live. Eu não sabia que você tinha live. Eu não sabia que você tinha live. Mas eu não sabia que você tinha live. Abrei, abrei. Desculpa, gente. Desculpa, gente. Desculpa, gente. Vocês me perdoam? Mano. Tá bom, vamos vocês. Que volta, Pietro. Que volta, pelo amor de Deus. Amiga, você não tem noção por quê? Lembra que eu estava escolhendo o celular da galera, né, hoje? E aí que eu fui esconderia do Peixinho e ele estava, tipo, indo fazer live. Era obrigação. Era, tipo, bagulho de trabalho. E eu roubei o celular dele e ele ficou muito bravo. Juro a minha, ele ficou muito bravo. Mas eu acho que vai ter gente que vai ficar irritado com você, amiga. O Pietro falou assim, nossa, você arrastou, tipo... Ele faz a briga dele. O Pietro fica irritadinho. Ele fica irritadinho. Ele fica irritadinho. O que? Você pegou o Gregory, já? O Gregory? Não, ainda não. Ele vai ficar muito vovado, porque o Gregory fica irritado fácil. Ainda mais se eu pegar o celular dele, ele vai ficar muito... Ele vai ficar, ai, eu tenho tanta coisa pra fazer. Eu tenho que fazer muitas coisas. Tá, é porque, gente, deixa eu explicar pra vocês. Olha isso daqui. Tá de noite já. Eu comecei o vídeo de dia. É muito difícil conseguir encontrar a galera sem o celular do lado. É muito difícil. Então, eu tô o dia inteiro esperando alguém sair de perto do celular. Eu vi o Peixinho fora do celular e falei. Tanto que a Vivi tava vendo pegar o celular. Eu tive que pedir pra ela não contar pra ele, entendeu? Não. Vai pegar o da Vivi também? Não, ela já viu, né? Não posso mais pegar o da Vivi. Enfim, gente, eu vou esperar o Gregory dar uma vacilada. E eu vou tentar pegar o dele porque vai ser muito engraçado se eu conseguir. Não acredito que eu achei o celular do Gregory. Eu não acredito. Não acredito em nada. Gente, posso entrar? Vocês estão nu? Quê? Posso entrar? Vocês estão nu? Ô, você tá gravando? Que louca. Não, não para de gravar, né? O que vocês estão fazendo aí no closet? A gente descobriu que o Pedro cola isso aqui na chuteira dele. Mentira. Vamos descer que a Vivi tá chamando a gente pra comer. Já tá? Já chegou a janta. Vai. Vamos? Vamos. O que que foi, Gregory, maluco? Eu já deixei o celular e a galera nem achando a Juliette dele. Você colocou pra carregar lá embaixo, eu acho. Será? Eu descobri com ele. Você não trouxe aqui? Acho que você deixou o negócio carregando. Você deixou carregando lá embaixo, eu acho. Não, deixa eu ver. Acho que vocês deixaram aqui. Ah, não é meu óculos. Ela está escrito no meu óculos. Pô, tá vendo meu óculos. Super importante. A gente já chegou, a gente já comeu. Vocês estavam lá em cima. Vocês estavam comendo tudo, né? Eu tô com fome, é sério. O que que vocês estão fazendo lá em cima? Arrumando a mala. Arrumando a mala deles. Viu o celular debaixo dele? Eu vi. Virgínia. A cara da Virgínia. De quem tá aí. Isso aqui tá uma bagunça. Deve ficar assim. É, eles vão precisar. Essa parte não é sua casa. E você não viu o celular não? Deixei que não. Não vi mesmo. Eu tô filmando a saga do Gregory procurando o celular dele, que sumiu. Você também perdeu o celular hoje. Eu perdi hoje. Todo mundo perdeu o celular hoje, eu acho. Você pensa, tá? Não fui eu, mas eu quero falar. Você escondeu, né, Ingrid? Não, cuidado. Todo mundo acha que sou eu, gente. Você é a cara do que eu faço isso. Gente, eu não concordo. Vocês voltem aí. Você acha que eu faço isso? Vocês acham que a Ingrid é capaz de roubar o celular dele? Ah! Faz de brincadeira, né? Você acha isso também? Votação. Votação. Quem acha que eu não tenho cara de trollar com essas coisas? Eu. Eu não. Todo mundo. Gregor, eu vou filmar essa saga pro meu canal. Que ódio, mano. Não sei o que tá, sério. Vai muito chato quando a gente ficar uma hora procurando o celular, né? Ah, sabe que eu cheguei aqui atrás? Porque eu tirei isso e ele vai colocar o meu carro. Meu Deus. Meu Deus, vai tirar tudo isso? Gente, se alguém ligar pro meu celular, né? Eu arrendei aqui também. Então, vocês podem estar aqui. Você acabou de colocar ali que eu vi. Não, não ganhei. Você colocou aqui, não colocou? Coloquei. Nossa, velho. Que ódio. Trolei. Não, mano. Não acredito, sério. Por quê? Porque eu acabei de postar meu vídeo. Tava esperando até agora porque eu ia mudar a capa e você pegou meu celular. E me atrasou. Acabei de receber. Olha aqui o que você viu. Eu mudei sim. Acabou de mandar minha capa, você tava me atrasando. Eu já atrasei. Não achei legal, não achei legal. Ah, foi sem querer. Não, não achei legal, juro. Desculpa, então. Não, desculpa. Ah, Gregor, desculpa. Não, desculpa. Eu peguei o celular dele. E do peixinho e da Ingrid. Eu quero um pai que eu te pedi desculpa. Eu vou pedir algo que você faz isso também. Socorro. Gente, eu tive que subir aqui em cima porque o Gregorio tá chateado comigo real. Porque eu atrasei o vídeo dele. Mas é o charme, é o charme dele, gente. Depois ele faz as pazes comigo. Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado dessa trollagem. Achei muito engraçada. Deixa o like, se inscreva no meu canal que tem vídeo todos os dias. E me segue no Instagram que é o robaluizaparente, tá? Me segue lá no Instagram. É isso. Um beijo.